Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao curso completo, teórico e prático sobre a Plataforma Mais Brasil da Inove Treinamentos. Eu sou o professor Murilo Basco, contador, ex-servidor público federal com 18 anos de experiência na área pública, autor de 8 livros sobre transferências governamentais, instrutor da Escola Nacional de Administração Pública e da Escola de Administração Fazendária, tendo capacitado mais de 7 mil alunos nessa temática. Neste curso, iremos te ensinar como operar a Plataforma Mais Brasil, da gestão de usuários à captação de recursos, da elaboração de projetos à sua execução, da fiscalização, a prestação de contas de convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de parceria e termos de colaboração. Abordaremos questões teóricas e simularemos na prática todas as fases de gestão dos instrumentos de transferência de recursos federais. Simplesmente, o melhor curso do mercado, eu te garanto. Ao final do curso, você estará apto a atuar como operador e gestor de convênios e contratos de repasse, manuseando com expertise todos os menus e funcionalidades do módulo Transferências Voluntárias da Plataforma Mais Brasil. Este curso foi idealizado para servidores públicos federais, estaduais e municipais e dirigentes ou colaboradores de organizações da sociedade civil que desejam operar e gerir, de maneira adequada, a Plataforma Mais Brasil, conhecendo boas práticas e as múltiplas normas aplicadas à matéria. Tenho certeza que vocês serão muito bem-vindos e recebidos pela Innovo Treinamentos. Eu te espero nessa jornada de conhecimento. Para maiores informações sobre o curso, acesse www.inovotreinamentos.com. Muito obrigado por nos assistir e até breve!